Oi gente, hoje eu vou fazer um spa day em casa, vou cuidar do cabelo, vou cuidar da pele, vou fazer sobrancelha, vou depilar, vou fazer unha, enfim, eu vou compartilhar todo o meu dia hoje com vocês, né, todo o passo a passo de tudo, vou dar algumas dicas caseiras aí pra vocês, quero fazer uma hidratação caseira no meu cabelo. Eu decidi compartilhar com vocês porque esse é um tipo de vídeo que eu amo assistir e eu acho que pode ajudar vocês, né, às vezes a gente fica sem saber como fazer os nossos cuidados de beleza em casa, então eu espero que esse vídeo possa te inspirar de alguma forma. E é isso, sem enrola, tô com muito tempo não, então bora lá. Vou começar fazendo um pré-shampoo no meu cabelo, deixa eu mostrar pra vocês como que está a situação dele. Eu tava testando uns penteados de madrinha e aí ele tá um pouco de modelador térmico, assim, tá bem ressecado já, precisando muito de cuidado, olha só. Eu tava na academia, eu podia ter me organizado pra fazer uma humectação no cabelo enquanto eu tava lá na academia, mas acabou que eu nem pensei nisso. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, vou pegar esse recipiente e vou pegar azeite de oliva, vou colocar uma boa quantidade aqui, pra gente fazer um pré-shampoo, né, uma humectação rapidinha, pra deixar o cabelo mais nutrido e evitar o ressecamento aí a hora que a gente for lavar. E aí eu vou vir com o Multi, pra ajudar a deixar essa misturinha mais fácil de aplicar, sabe, com um pouquinho mais de consistência. O Multi, ele pode ser usado como pré-shampoo, né, por isso que eu tô usando ele aqui na nossa misturinha. Então bora lá começar a aplicar. Vou tirar o brinco aqui pra não me atrapalhar. Vou dividir o meu cabelo assim ao meio e vou espalhando toda essa misturinha. Eu vou só enluvar, nada de tentar desembarassar, porque o cabelo tá seco. Só vai piorar, pode correr o risco de quebrar o fio. Então eu vou só enluvando. Concentro principalmente nas pontas, que é onde o cabelo mais precisa. Vou dando uma desembarassadinha assim, só agora que o cabelo já amoleceu mais, tá mais emoliente. Aí eu vou prender o meu cabelo aqui num coque. Pode ser um coque assim mais baixo, não precisa fazer um coque no topo da cabeça. Porque pode ser que a oleosidade escorra pra raiz e a gente quer que essa oleosidade fique mais concentrada nas pontas, né. Nossa, minha blusa fica toda suja. Fazer hidratação, umectação, sei lá, com blusa preta, sempre acontece isso. Agora eu vou colocar uma toquinha. Eu sei que não é uma máscara de tratamento, né, só uma umectação, mas eu gosto de usar pra ajudar a potencializar também. Enquanto o pré-shampoo vai agindo, é claro que a gente vai fazer alguma coisa, né. Aqui a gente aproveita o tempo pra fazer um monte de coisa. Aí eu vou começar a cuidar mais da minha pele. O que que eu vou começar fazendo primeiro? Primeiro eu vou só tirar esse protetor, que é porque eu tô com protetor, gente, que tem um pouco de cor. Então eu vou dar uma limpadinha aqui na minha pele, não vou lavar ela agora. Vou só usar uma aguinha micelar aqui. E aí eu vou fazer a minha sobrancelha. Gente, eu amo fazer sobrancelha. Eu não vou dar dicas muito específicas sobre isso, porque tem um vídeo aqui no canal bem voltado pra isso, né. E aí nesse vídeo eu dou várias dicas de como fazer e corrigir a sobrancelha em casa. Mas aqui eu começo dando uma cortada nos fios, naqueles fiozinhos que estão mais compridos. E aí venho com a pinça pra tirar os cabelinhos. Sempre que eu tô fazendo a sobrancelha, eu gosto de tá com alguma coisa agindo no cabelo, né, como eu tô fazendo aqui. Eu também gosto de ouvir alguma coisa, né, sei lá, ouvir uma aula, uma música, um vídeo, né. Prontinho, fiz a sobrancelha. Gente, meu rosto sempre fica bem vermelho. E porque eu tremei alguns cravinhos também. Mas é isso, agora eu vou usar esse aparelhinho aqui pra tirar os pelinhos aqui do bulso, alguns pelinhos do rosto também e ao redor da sobrancelha. Mas aí você pode usar cera, você pode usar linha. Enfim, esses pelinhos mais fininhos, eu acho mais difícil de tirar com a pinça, né. Mas se você gosta de tirar com a pinça também, vai fundo, minha amiga. Prontinho. Agora eu vou enxaguar o cabelo, vou lavar. Depois eu vou fazer uma hidratação e vou compartilhando tudo com vocês. Bora lá. Voltei. Olha só como eu tô rosa. Eu lavei o cabelo normalmente, né, com shampoo. E agora a gente vai fazer a nossa máscara de tratamento. Eu vou fazer primeiro um gel de tapioca. Dá muito certo no meu cabelo, né. Eu vejo várias de vocês também falando que gostam muito, que amam a dica da tapioca. Então eu vou fazer um gelzinho. E vou adicionar algumas outras coisas também. Vou mostrando pra vocês. Coloquei aqui, então, duas colheres de tapioca. Vou colocar essa quantidade aqui de água. Agora eu vou ligar o fogo e mexer bem. Gente, é muito rápido. A hora que começar a querer engrossar, você já desliga. Não espera chegar nessa consistência pra desligar. Tem que desligar antes. Aí eu vou colocar aqui no meu recipiente todo o gelzinho da tapioca. Rendeu bastante, gente. Vou colocar também depantenol. Deu uma tampinha e meia. Vou adicionar também óleo de coco. Como a tapioca rendeu muito, eu nem vou precisar colocar muita máscara. Vou colocar só umas duas colheres. Vou mexendo tudo isso. Prontinho. Mexi bem, gente. Deu muita coisa. É, melhor sobrar do que faltar. Dava pra, tipo, mais uma pessoa fazer, sabe? Mas eu acho que eu vou aplicar em maior quantidade nas mechas. Enluvar bem pro cabelo ir sugando e eu conseguir aplicar mais produto. Às vezes eu tô achando que vai ser muito, mas nem vai ser. Vamos ver aqui. Gente, olha só o brilho do cabelo. Só lavei com o shampoo. Não desembaracei ainda. Fazer um pré-shampoo antes dá muita diferença. Agora eu vou dividindo aqui mecha por mecha. E vou aplicando aqui no cabelo. Gente, o cheiro disso aqui tá muito bom. Vocês não fazem ideia. Essa máscara que eu adicionei na misturinha, ela tem cheiro de café. E aí tá um cheiro, assim, de coco, de café. Muito bom. O cheiro da tapioca não dá pra sentir. Gente, vocês não têm noção do tanto que tá desmaiando o cabelo. Nossa, eu sinto a macieza, assim, já quando eu aplico. Apliquei em todo o cabelo. Fiz um coque baixo aqui. E agora eu vou colocar a tampinha. E é isso. Enquanto a máscara age, eu vou fazer uma máscara no meu rosto também. Dei uma pausa pra almoçar, voltei. E o que que acontece, gente? Eu ia fazer uma máscara caseira, argila verde, com soro fisiológico, que fica ótimo. Super em conta, porque é argila verde, né? Você compra. E ela rende muito, então dá pra usar várias vezes. Eu tô com uma ali já tem muito tempo. Então, pra quem tem a pele oleosa, tem mais acne, é a receitinha perfeita. Só que ultimamente, como eu tô cuidando mais da minha pele, né? Cuidando das espinhas, fazendo tratamento, né? Passando os ácidos, que a doutora me indicou. A minha pele, ela fica precisando de mais hidratação. Então, eu decidi usar uma máscara hidratante. E eu vou usar essa máscara que eu tenho aqui, da Neutrodina. Que é aquelas bem engraçadinhas, sabe? Que você coloca assim, linda. Ai, eu amo o cheiro. Essa máscara tem o cheiro do meu hidratante favorito, da linha Hydro Boost, né? Ah, gente, e tem um vídeo aqui no canal só de receitinhas caseiras pra pele. Então, se você quiser uma dica aí, tem várias nesse vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês aí nos cards. Ah, gente, tem uma parte pra boca. Olha só que legal. Nossa, é muito refrescante. Vou ficar querendo rir, mas não consigo. E agora, a parte de cima. Eu acho essas máscaras muito divertidas. Pronto. Aí você coloca a sua máscara e vai assustar todo mundo da sua casa. Gente, mas sério. Essas máscaras são muito boas, porque elas são potentes, sabe? É como se você aplicasse um hidratante, só que mais potente, mais concentrado. Que linda! Não consigo mexer a boca. Gente, eu vou espalhando e massageando bastante na região das olheiras. Porque eu tô com essa região mais cansada, sabe? E aí, agora, eu vou deixar a Gi por alguns minutinhos. Já volto, né? Com o cabelo e com o rosto enxaguado. Gente, uma dica bônus aqui no vídeo. Isso aqui é muito bom, ó. Café sem açúcar com nata de leite. Nossa, fica muito bom. Depois do almoço, assim, ó. Delícia. Não é nada. Você toma, então você... Não, é mesmo. Tem uns jovens que entram na onda, né? No caso, sou eu. Gente, agora eu tenho um problema. Será que eu vou conseguir tomar? Nossa, tão feita aqui. A gente tinha que ficar quietinha, deitada. Curti no spa day, mas eu não tô fazendo isso. É bom, hein? Bom, muito bom. Ah, que delícia. Prontinho. Enxaguei o cabelo, enxaguei o rosto. Agora é a hora de finalizar. Eu apliquei condicionador também, né? Meu cabelo tá muito macio, gente. Eu gostei demais. E agora eu vou fazer uma finalização básica, assim. Não vai ter nada demais. Vou usar esse creme, que eu amo. Gente, finalizei o cabelo e coloquei essa tiarinha aqui. Porque agora eu vou sair. Eu vou fazer a manutenção da minha extensão de cílios, ó. Ainda tem alguns cílios aqui. Mas já tá na hora de fazer a manutenção. Até mesmo porque amanhã eu serei madrinha de casamento. E não vou colocar postiço. Eu vou usar só a extensão mesmo. Então eu quero que os cílios estejam bem cheios, sabe? Tô meio atrasada, então eu vou só terminar de me arrumar aqui. Vou lá e volto pra gente terminar o nosso dia de beleza. Porque ainda não terminei. Vou compartilhando tudo com vocês. Oi, gente! Já é finzinho de tarde por aqui. Estou tomando um chá. Eu misturei dois chás, na verdade. Misturei camomila e um outro chá de maçã com canela. Fica bom, viu? Nossa, eu amo. Um espadinho merece um chá, né? Agora a tarde eu fiz a manutenção dos cílios. Gente, olha que arraso que fica. Peraí que eu vou dar um zoom. Sério, gente. Sou apaixonada. Eu faço no Ateliê d'Arte aqui em Unaí, pras meninas de Unaí, região que tem interesse. Fica a dica. Eu amo. Sou fã, né, do ateliê. Eu faço a unha lá. Eu vou lá. Eu tenho muito tempo. Desde quando inaugurou o ateliê aqui em Unaí. Agora eu vou fazer as unhas. Eu fiz manutenção da extensão semana passada. Então a unha tá bem de boa. Eu vou só tirar esse esmalte. Tirar a cutícula. Dar uma lixadinha, porque eu tô achando muito grande. E eu acho que vou passar um esmalte nude. Ainda não tenho certeza. Porque, como eu falei com vocês, amanhã eu serei madrinha de casamento. E eu acho que o esmalte nude vai combinar com o vestido. Gente, peraí. Antes de fazer a unha, deixa eu mostrar pra vocês o resultado do cabelo, né? Eu nem mostrei. Eu finalizei aquela hora rapidinho. Fui fazer a extensão e deixei ele solto. Enquanto eu fazia a manutenção, ele foi secando naturalmente. E eu tava com aquela tiarinha assim, né? Então ele tá super macio, super hidratado. Tá mais encolhidinho, porque eu não usei secador. Mudança de planos. Vou fazer as unhas amanhã e vou também depilar. E eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo. Vou dar algumas dicas também de como cuidar das unhas. E vou mostrar pra vocês também como que eu limpo a minha pele, como que eu hidrato. Quais os produtos que eu uso. Enfim, amanhã eu mostro melhor esses outros passos pra vocês. Porque agora tá à noite, né? Aí se eu pintar a unha, pode ser que não seque. Aí vai estragar e tá melhor deixar pra amanhã. Agora sim eu vou continuar o meu spa day. Eu vou usar uma maquininha aqui pra depilar as pernas, que eu tô usando já tem um tempinho. Tô testando. De cara, eu já tô gostando demais. Sério, é uma tecnologia muito legal. Só que eu não vou mostrar pra vocês ainda, porque eu vou mostrar lá no meu Instagram. Nos meus stories. Mas eu tô testando, assim. E eu tô gostando, viu? Vamos ver. Agora eu vou usar as pernas. Bora lá. Prontinho, gente. Depois de depilar as pernas, eu sempre gosto de vir direto com um creme hidratante. Porque eu sinto que a depilação dá uma secadinha. E pode ser que dê uma irritada na pele. Principalmente se a sua pele for sensível. Então sempre hidrate muito depois que você depilar. Tá? Você pode passar um olhinho, um creme hidratante, alguma coisa assim. Nessa mesma maquininha, tem um outro lado aqui que é pra aparar. E eu tô gostando de passar no braço. Uma dica pra quem costuma fazer depilação com lâmina, é usar condicionador na hora que você tiver. Ali, né? Que você for molhar a perna, você coloca um pouquinho de condicionador. Porque ajuda a deslizar melhor, a deixar a pele mais hidratada. Eu vou cuidar um pouquinho da minha pele. Vou lavar aqui. Gosto muito desse sabonete da Neutrodina. Vocês já sabem que eu uso folha. Eu não fiz nenhum tipo de máscara esfoliante, nem nada assim. Porque com essa limpeza aqui, eu sinto que minha pele já fica bem limpinha. E como eu tô usando os ácidos, se eu fizer algum esfoliante caseiro, eu tenho medo da minha pele ficar muito sensível, sabe? Então, você vai ver de acordo com a sua pele também. Lavar muito bem o rosto. Com um sabonete específico do seu tipo de pele, é um cuidado fundamental. Porque se você não faz, você percebe muita diferença. Então, assim, às vezes cuidados básicos já fazem toda a diferença na pele. E aí, eu vou aplicar um protetor solar. Ontem à noite, eu apliquei um hidratante na minha pele. Então, eu já senti que deu um bom resultado, sabe? Agora, eu vou aplicar só protetor. Gente, não se esqueçam de fazer protetor solar. Pra não manchar a pele. Rejuvenescimento da pele também, né? Se você não protege dos raios solares, sua pele vai envelhecer mais rápido. Agora, finalmente, bora fazer as unhas. Finalmente. Prontinho, removi o esmalte. Olha só como a unha sem esmalte é bonita, gente. Sério, eu sou apaixonada pela fibra de vidro. E agora, eu vou só dar uma lixadinha aqui, ó. Pra deixar tudo mais uniforme. Aqui na raizinha, onde cresceu um pouquinho a unha. E agora, pra lixar a unha mesmo, que eu tô achando ela muito grande. Eu uso uma lixa de pé. Por quê? Porque lá no ateliê, a Sara usa aquele aparelhinho, né? Porque essas unhas, elas são mais grossas. Mas, com a lixa normal, a lixa comum, demora demais. Então, eu pego uma lixa de pé, que eu acho mais rápido. Enquanto eu tava lixando, né? Depois que eu ia terminando de lixar cada unha, eu já ia borrifando a água. Então, a unha já tá mais úmida e a cutícula tá molinha. E aí, eu vou começar a tirar a cutícula. Uma dica top, assim, é você hidratar com um Bepantol, com óleo de coco. Passar um creme hidratante na cutícula faz muita diferença. Gente, parece que eu estava um pouco indecisa com qual cor passar. Eu passei umas duas cores. Passei um marrom, mas o esmalte tava cheio de bolinha. Depois eu passei um azul escuro, não gostei. Aí eu vim pra esse nude, que é essa cor aqui da Risqué. Linda, leve e nude. Eu sou apaixonada por esse esmalte. E agora sim, ficou do jeitinho que eu queria. Aí, por cima, eu vim com essa base da Colorama. Dá muito brilho. É um efeito gel. A unha com fibra de vidro já tem muito brilho, né? O esmalte fica muito brilhoso. Mas eu gosto de passar uma base extra brilho pra ajudar ainda mais. Então, é isso, gente. Espadei completo. Daqui a pouco eu vou me arrumar mesmo, né? Revitalizar cabelo, fazer maquiagem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí dos meus cuidados de beleza. Agora tá caindo uma chuva boa aqui. Tá bom pra eu tomar um chazinho? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!